Oi! Tudo bom com vocês? Eu sei que tem gente daí sentindo falta da senhorita Winnie, gente, mas tá difícil trazer ela. Ela está muito rebelde. Você pega ela no colo, ela já começa a morder, ela parece um helicóptero, ela começa a rodar, assim, dando a morder a nossa mão, dando a nossa pedra, dando a nossa orelha, tudo que ela vê pela frente, ela quer morder. Se vocês têm alguma dica pra me dar, deixa aqui nos comentários, porque eu tô precisando dar um jeito dessa cachorra. Mas vamos continuar o vídeo, pessoal. Eu quero fazer um vídeo pra vocês sobre os 5 aplicativos cristãos que eu vou indicar. Às vezes a gente compra um celular novo e já faz o quê? Baixa um monte de aplicativo. E eu acho que, sabe, tudo que é cristão, eu sempre valorizo mais. Por exemplo, na faculdade, todos os meus trabalhos, eu sempre procurava fazer sobre algo cristão. Todos! Eu fiz faculdade de design, então era mais fácil pra mim. Até quando eu fiz técnico de informática também, eu tive que fazer um sistema, eu fiz um sistema pra igreja. Na faculdade de design, eu tive que fazer um aplicativo, eu fazia cristão. Eu tinha que fazer um folheto, eu fazia cristão, eu fiz meu TCC. Sabe, tudo era voltado pra isso, porque eu acho que é assim. Vamos supor, os meus professores, de repente, eles nunca teriam contato na vida com um cristão. Então, já que eu tava ali, eu tinha que realmente mostrar quem eu era através das atitudes. E eu também fazia isso através do trabalho. Trazendo isso pro nosso meio, eu acho que a gente tem que valorizar, sabe, aquilo que é cristão. Se você vê um cantor cristão e um cantor secular. Dá valor a um cantor que tá fazendo algo pra Deus. Dê valor a alguém que faz um trabalho pra Deus ou alguém que serve a Deus. Eu penso que vale a pena, sabe, você valorizar o trabalho de uma pessoa cristã. E é por esse motivo que eu vim aqui indicar os 5 aplicativos cristãos. De repente, alguns vocês já conheçam. Mas caso vocês não conheçam, confira aí. E esse aqui, pessoal, é o meu celular. E eu quero mostrar pra vocês. O primeiro aplicativo, é claro que não pode faltar, que é o da Bíblia Sagrada, né, gente? Esse aplicativo aqui não está incluso nos 5 aplicativos. Mas esse aqui é um aplicativo que não pode faltar. E essa Bíblia aqui que eu uso é a JFA. Eu gosto bastante dela. Você pode pesquisar o que você quiser nela. Você tem aqui... Olha, você tem até hinos, nem sabia disso. Se você clicar em mais, tem aqui, ó. Favoritos, notas pessoais, devocionais, que é muito legal também. Temos aqui versões, você pode colocar na King James. Temos aqui contatos, curtir no Facebook. Gente, essa Bíblia é muito boa. Eu gosto muito dessa daqui. Vamos então para a nossa indicação dos 5 aplicativos cristãos. Vamos começar pelo primeiro, que é o Globo. Acho que é assim que se fala. Ele é uma Bíblia também, olha. Se você entrar aqui na Bíblia, você vai ver que ele tem a Bíblia normalmente. Se eu clicar aqui do ladinho, ele vai abrir aqui algumas opções. Compartilhar, adicionar uma nota, marcador, destaque. E tem aqui, ó, Mídia e Atlas. Se você clicar aqui, ó, em Atlas, ele vai abrir para você vários mapas. Olha, gente, que legal. Então ele dá aqui as indicações. Pode dar zoom, você pode ver. Realmente, é uma viagem que você pode fazer pela Bíblia. E tem várias criaturas também, ó. Eu acho muito bom também isso aqui, ó, que tem nele, ó. Meu Plano de Leitura. Ele faz você fazer vários tipos de plano de leitura, ó. Relacionamentos. Então ele vai mostrar para vocês um plano de leitura para relacionamentos. Fora que ele tem eu, que você pode fazer diário. Você pode fazer amigos. Tem aqui o Mídia. Olha, tem fotos. A última ceia. Tá explicando o porquê. Gente, é um aplicativo muito rico. Só você realmente mexendo que você vai ver tanta coisa legal que ele tem. O nosso próximo aplicativo é o Soul Life. Não sei falar assim não, mas eu acho que é assim. Como é que é esse aplicativo? Esse aplicativo tem duas coisas legais nele, ó. Você tem o seu perfil. E você tem os seus versículos e seus pedidos de oração. Só que o legal dele é que você tá aqui, ó. Você abre aqui, ó. Versículos. Você arrasta um cartão para cima. E vai vir um versículo de Deus para a sua vida. E se você vier aqui, ó, em oração. Tá vendo, montão? Você escolhe um. E abre. Alguém vai pedir, ó. E se você vier aqui, ó, em mensagens, você ainda pode conversar com a pessoa. O que é muito legal também, né? Para saber, olha, eu orei por você. Fica na fé aí. Mandar uma mensagem de esperança. E é muito legal esse aplicativo, gente. Próximo aplicativo é o GodCastions. Esse aplicativo é bem legal porque ele tem muitas dúvidas que muitas pessoas têm. Você pode vir aqui e navegar pelas perguntas, ó. Perguntas frequentes, perguntas sobre Jesus Cristo, Espírito Santo, sobre anjos, sobre teologia, sobre pecado, sobre relacionamentos. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Sobre relacionamentos. Aí, no evinho, o que a Bíblia diz sobre namoro e compromisso? E ele vem, gente, com um estudo. Olha que legal. Ó, que maneirinho. Parece uma folhinha. Tá, acabou. São essas duas. E pode ir além. Você pode vir aqui e pesquisar. Por exemplo, hoje na igreja eu vou pregar sobre o poder da cruz. Eu botei aqui cruz. Olha quantas coisas legais. Quais são as estações da cruz. Enfim, tem muitos estudos, sabe, que você pode fazer. E perguntas frequentes. Aquilo que você tem dúvida. E ele te ajuda. Os próximos aplicativos são de desafios e joguinhos. O primeiro é esse aqui, gente, bem conhecido. Eu sei a música. Aí você vem aqui e aperta play. E você escreve, ó. Hum, hum. O único ruim dele é que ele é bem lentinho, tá vendo? Brilhante. Grande é o Senhor. E o último é esse aqui, gente. Show do milhão da Bíblia. Jogar. Se você não souber, você tem aqui, tipo, show do milhão. Você pode pular. Você pode ver os seus amigos da igreja. E, gente, muito legal. Você pode ligar pro seu pastor, ó. Vou ligar pro pastor Paulo, ó. A ajuda do pastor? Sim. Vamos ver o que ele vai me dizer. Olá, pastor. Posso sim. Me diga qual é a pergunta. Vai a dica. Fica em Gênesis 22, 3. E, automaticamente, você já vai pra lá. Beijinho de ajuda do pessoal da igreja. Olha lá. O pessoal da igreja. E aqui eles vão responder, ó. 50% responderam 4. Então vamos ver o 4. Resposta correta. Valeu, pessoal da igreja. Esse foi o meu vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma dica para você que é cristão. Convido a vocês que não me seguem nas redes sociais pra me seguir. Vai lá no Facebook. Nós acabamos de completar mil curtidas na fanpage. Então eu agradeço a todos vocês que foram lá e curtiram quando eu pedi. E também que me seguem no Instagram. Também que me seguem no Twitter. Que vocês que não me seguem possam seguir lá que é benção, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e tchau!